Muito bem pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo aqui naquele outro esquema, daqui a pouquinho vocês vão entender essas mudanças que eu estou fazendo aqui no canal e um vídeo para trazer aqui para vocês 5 fatos interessantes, surpreendentes, maravilhosos, o adjetivo que você quiser sobre o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko. Vocês sabem né, todos sabem que o cometa está sendo orbitado pela sonda Rosetta da Agência Espacial Europeia e que no dia 30 de setembro a missão da Rosetta vai se encerrar, ela vai tentar pousar ou cair de maneira controlada na superfície do cometa para mandar novas informações, dados surpreendentes. Vocês sabem também que o Philly está lá dormindo já, já a missão dele já foi considerada como encerrada e eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês para falar sobre 5 fatos interessantes aí sobre o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko. Fato número 1, a sua superfície é quente. Embora o cometa tenha uma porosidade aí de cerca de 80%, ele tem uma porosidade dele muito grande e todo o resto que sobra do cometa é basicamente feito de gelo, a temperatura na superfície do cometa é muito maior do que a temperatura do espaço ali ao redor aonde ele está viajando. A temperatura na superfície do cometa fica aí variando entre menos 93 e menos 43 graus Celsius, ou seja, muito mais quente do que a temperatura do espaço ao seu redor. Esse é um primeiro fato aí bem interessante desse cometa que está surpreendendo a todos nós. Fato número 2, essa não é a primeira vez que ele nos visita. Não sei se todos vocês sabem qual é a órbita do cometa Shuryumov-Gerasimenko do 67P, mas ele é considerado um cometa de órbita de período curto, relativamente curto. Para vocês terem uma ideia, estou aqui mostrando a órbita dele, então a órbita dele vai de um pouquinho aqui além da órbita de Júpiter até aqui um pouquinho para dentro da órbita de Marte, mas não chega nem a passar aqui pela órbita da Terra. Na verdade, aqui é o ponto mais próximo do cometa do Sol, o periel do cometa aqui se dá perto da órbita de Marte. E por isso, até por isso, que ele foi escolhido para ser o cometa visitado pela sonda Rosita, porque ele não ia passar muito perto do Sol, porque se ele passa muito perto do Sol, a atividade nele fica muito intensa e isso representaria risco para a sonda, então ele foi escolhido também por ser um cometa de período curto, porque a cada seis anos e meio ele completa essa órbita aqui dele. Só outra curiosidade, não era ele para ser o cometa visitado pela Rosita, era para ser outro cometa, mas devido a atrasos que deram na sonda, na construção, no lançamento, acabaram escolhendo o 67P, também pelo fato de ele não passar muito perto do Sol. Fato número 3. Ele foi descoberto por acaso. Todos vocês sabem que muitas descobertas importantes da ciência, muitas delas são feitas até por acaso, até que os cientistas dão aquele grito eureka quando descobrem e tudo mais. Tudo bem que a descoberta de um cometa não é um fato assim tão relevante, pelo menos para a maioria das pessoas, para quem descobre o cometa, obviamente, ele é um fato relevante, porque é algo muito interessante de se fazer, e o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko foi descoberto meio por acaso. O Klin Shuryumov, por acidente, ele encontrou o cometa numa foto de outro cometa, feita pela Svitlana Gerasimenko, em 20 de setembro de 1969. Então foi aí que o cometa 67P foi descoberto. Não foi nenhuma campanha de observação para descobrir o cometa, mas numa foto de outro cometa, o Shuryumov foi lá e detectou a presença do 67P Shuryumov-Gerasimenko. Fato número 4. Ele é 40 vezes mais rápido do que o avião mais rápido da Terra. O cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko viaja pelo espaço a uma velocidade aproximada de 135 mil quilômetros por hora. Isso faz com que ele seja 40 vezes mais rápido do que o jato, o da Lockheed Martin, o SR-71 Blackbird, que é considerado o do avião mais rápido do mundo. Fato número 5. Ele possui uma gigantesca fratura. Acho que todos vocês sabem que o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko, ele tem essa forma aqui. O pessoal lembra, né, quando a sonda estava chegando perto do cometa, ele foi até apelidado do patinho de borracha, porque parece muito aquele patinho que o pessoal usa nas banheiras, usa em piscina. Ele é formado por um lobo maior, por um lobo menor, e aqui no meio, ligando os dois lobos, tem uma região que o pessoal apelidou de pescoço. Pois bem, nessa região do pescoço existe uma gigantesca fissura, uma gigantesca fratura, com centenas de metros de comprimento, e essa fratura aqui um dia pode ser que ela parta o cometa no meio. O cometa, o 67P, para vocês terem uma ideia, ele chega a perder 11 quilos de massa de material por segundo. Em algum momento, um desses lobos aqui pode ficar mais pesado que o outro, pode ter um desequilíbrio, e devido a essa gigantesca fratura que ele tem na região do pescoço, o cometa pode se partir ao meio a qualquer momento. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, um vídeo aí dos 5 fatos surpreendentes, dos 5 fatos interessantes sobre o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko. Se você gostou de vídeo desse tipo, falando de 5 fatos interessantes sobre alguma coisa, ou 10 fatos interessantes sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários, que a minha ideia é uma vez por semana, pelo menos, tentar gravar um vídeo falando sobre, ou 10 fatos, ou 15, ou 5, sobre algo interessante aí da área de astronomia, astrofísica, astronáutica. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo, e deixa aí sugestões também, se vocês querem saber as 5 maiores galáxias, os 5 buracos negros mais poderosos, as 5 missões mais importantes para a Lua, as 5 missões espaciais mais importantes, deixem aí nos comentários, que à medida que vocês forem colocando, eu pretendo colocar isso em vídeos uma vez por semana para vocês, mas eu conto com o feedback de vocês. O cometa 67P realmente é surpreendente, nós vamos sentir uma falta terrível da missão Rosetta, quando ela passar, quando ela acabar, porque as imagens que ela nos mostra realmente são sensacionais, a gente nunca viu um cometa com tanto detalhe, nunca pôde estudar tanto um objeto tão importante assim do Sistema Solar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, nesse vídeo em especial, deixe aí nos comentários o que vocês acham de vídeo assim, falando sobre 5, alguma coisa, de alguma coisa da astronomia, astronautica, astrofísica. Deviante.com.br, Patreon.com.br, Space Today e Science Vlogs Brasil. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho